Meu nome é Fernando Bittencourt, sou técnico team leader do Projeto NEOP, trabalho na NADVANCE há aproximadamente um ano e meio. Conheci a NADVANCE através de um colega que é recrutador e trabalhava aqui. O Projeto NEOP é um projeto muito complexo e desafiador, pois é algo novo que não existe no mundo, então não temos referências de como criar ele e como deve ser feito. Temos, em todo momento, aprender com nossos próprios erros. A possibilidade de trabalhar remoto também foi uma mais-valia interessante. Trabalhar em casa, perto da família é algo muito importante. Tchau. Tchau. Tchau.